O Instituto Federal do Acre, IFAC, divulgou a abertura de dois novos concursos públicos destinados à contratação de 96 profissionais de níveis médio, técnico e superior. Essa avaliação será composta por 50 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, geografia e história do Estado do Acre, legislação e fundamentos da administração pública, conhecimentos concernentes ao cargo.